Aquecimento pra ela é o Glemer que manda pra aquelas que joga, joga bendinho, joga, joga PPK Aquecimento pra ela é o Glemer que manda pra aquelas que joga, joga bendinho, joga, joga PPK Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo É o pique novo, vai, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo Acostimento pra ela, o glenner que manda pra aquelas que joga, joga bundinho Joga, joga ppk, mas caduca tua tcheca, tua tcheca, tua tcheca Tua tcheca, goscozinha beça, nós caduca tua tcheca, catuca mulher, ó Pode mandar, mano 1, 2, 3, 4, 5, ô mulher pega a visão, que o bonde é que tá o bicho 4, 3, 2, 1, é o M5 que vai mandar sim pra tu E aí, Malu Rick TDA, pra mim tem umas pica danada Manda pra ela, seu clube Aquecimento pra ela, o glenner que manda pra aquelas que joga, joga bundinho Joga, joga ppk, aquecimento pra ela, o glenner que manda pra aquelas que joga, joga bundinho Joga, joga ppk, aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo Aquecimento pra ela, o glenner que manda pra aquelas que joga, joga bundinho, joga, joga ppk Nós caduca tua tcheca, aquecendo, tua tcheca, rola fora, tua tcheca Gostozinha, beça, nós caduca tua tcheca, caduca mulher, ó Nós caduca tua tcheca, caduca mulher, ó Pode mandar, mãe? 1, 2, 3, 4, 5, ô mulher pega a visão, que o bonde é que tá o bicho 4, 3, 2, 1, é o M5 que vai mandar sim pra tu DJ Gretchen Manda pra ela, seu bicho